Jesus já se faz presente Por isso eu vou falar Jeová é o seu nome E ao seu lado ele está Ele está te renovando Receba esse poder Se a igreja der lugar Este tempo vai tremer Jesus, fonte de água, vire esta água Eu vou beber E agora já saciado Eu quero lhe oferecer Água da fonte da vida Que Jesus tem pra você Ele quer matar sua sede E a sede de vencer Todos os problemas da vida Ele sana pra você Se beberes desta água Nunca mais Mais sede vai ter E agora já saciado Eu quero lhe oferecer Água da fonte da vida Que Jesus tem pra você Ele quer matar sua sede E a sede de vencer E a sede de vencer Todos os problemas da vida Ele sana pra você E a sede de vencer Se beberes desta água Nunca mais E a sede de vencer E a sede vai ter E a sede de vencer